Olá pra você que me acompanha aqui há mais tempo, né? É tão bom te ter. Eu sinto essa amizade, amigos, amigas, você minha amiga, né? Que cuidou do seu casamento, vem cuidando até agora. Você que acabou de entrar e também acha que casamento é sagrado. Você que tá namorando e sabe a importância que esse relacionamento tem na sua vida. Marido também, né? Que tem vontade de ter uma casa em paz, uma esposa legal e satisfeita ao seu lado, um namorado também, né? Parece que a gente sente quando deve continuar com essa pessoa e não deve abandonar essa história. O coração não se engana e eu tô aqui pra ajudar vocês. Um beijo especial no seu coração. E nesse vídeo eu vou falar pra você que não sabe se deve separar ou não, porque o outro tem um humor insuportável. Essa pessoa tem um jeito de falar que faz com que você muitas vezes pense em abandonar essa história. Você não tá sozinho nessa? Tem muita gente aqui no canal que tá passando pela mesma coisa. E eu tenho certeza. E o conselho que eu vou dar hoje vai cair como uma luva pra você também. Aquela luz no fim do túnel que a gente precisa. Tantas pessoas falando, abandona essa história, né? E eu falando aqui pra você, eu te entendo, né? Você já viveu muita coisa? Foi muito investimento? Vamos lá, mais um pouquinho. Agora você tá comigo, vamos fazer diferente. Eu tenho falado aqui nos vídeos que eu vou escolher o primeiro comentário de cada vídeo postado aqui no canal. Acho justo quem correu pra comentar primeiro. O primeiro ou o segundo, porque às vezes é um oi, Cris, manda um beijo pra mim, daí eu também vou fazer isso. E o pedido de ajuda. Então, vamos lá, aproveita pra comentar. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, convidar os amigos, que eu fico muito contente. Vou ler aqui o comentário pra vocês. Bom dia, Cris. Adoro o seu canal. É muito bom tê-la de volta. Cris, por muitas vezes pensei em separar, justamente por sermos totalmente diferentes. Ela é muito explosiva e tudo que me fala machuca. Como devo agir? Tentando contornar ou partir pra outra? Obrigado. Meu amigo, muito legal o seu comentário e eu quero te dizer o seguinte. Obrigada por me dar as boas-vindas, né? Um bom retorno. Vou guardar no meu coração. Olha só, nós vivemos num país gigantesco. E de muita diversidade. A gente não tá num país pequenininho, onde todo mundo é parecido. Não. Não somos todos a mesma espécie. Ah, somos brasileiros, gente boa e coisa e tal. Hum, temos culturas diferentes. Sabe como se fosse um gringo tratando com você? É bem isso mesmo. E quando a gente vai conhecendo, vai convivendo, as máscaras vão caindo, as pessoas vão ficando mais à vontade. É muito provável que em algum momento você tenha ficado mais vulnerável. Às vezes porque você não tem tempo pra uma mulher, né? Mulher também, né, esposa? Você tá sem tempo. Sabe que nem quando você trabalha muito e de repente você chega em casa e você leva kinder ovo pro seu filho todo dia, dar um presentinho, não briga, não sei o que, porque você tá com o rabo meio preso. Então você agrada mais ali pra compensar a sua ausência ou pra compensar de repente algum vacilo, algum segredo que essa pessoa descobriu, né? E viu que deu uma chance, você tá segurando a onda pra que ela, né, aceite você do jeito que é e tal. E em algum momento você ficou aí vulnerável. Fez barulhinho aqui na cadeira, gente. Em algum momento você ficou mais vulnerável e o outro, ó, manguinhas de fora e percebeu que poderia ter mais autoridade. Autoridade sobre você. E aí fica muita vontade pra falar de qualquer jeito. Aquela música que eu sempre falo do Frejá, depois ouçam aí. E eu vou tratá-la bem pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Quem é que não tem? E essa pessoa muito provavelmente percebeu a sua vulnerabilidade e agora tá sim, falando. Como fala com os parentes, porque também tinha tamanha intimidade. Sabe aquele filho que vira a mãe e fala, olha, se você fizer isso eu vou contar pro seu pai. Aí a criança chega um dia, vira adolescente, a filha e fala, ah tá bom, se você contar pro meu pai eu vou falar que você fica mexendo no celular dele. E aí começa, né, esse excesso de intimidade. As pessoas começam a se desrespeitar mesmo. Você fala e o outro, tudo é consequência dos nossos próprios atos. Em algum momento você permitiu e ela veio com tudo. Eu não vou me esquecer quando eu casei, eu gosto de dar exemplos aqui, né. Eu casei ali por volta de, ai gente, olha, faz tanto tempo, é 94 mais ou menos. E um dia, num estranhamento com o pai dos meus filhos, assim, aquela coisa de TPM e tal. Então, fiquei incomodada com ele, falei um pouco mais alto. Eu aqui com essa voz agradável, eu nunca vou me esquecer, gente. Ele virou pra mim e disse assim, ei, mais baixo, a gente tem vizinho. Isso aqui não é um curtiço. Não quis dizer curtiço porque um fala que nem o com o outro, gritando, né. Antigamente, quando as pessoas vieram pro Brasil, os estrangeiros, todo mundo morava na mesma vila, né. Então, um falava um pouquinho mais alto, o outro também, porque era tudo muito juntinho, dava aquela impressão de curtiço, onde todo mundo fala alto. A gente vê filmes, assim, em São Paulo, aquela coisa do bexiga, né, estrangeiros chegando. E era, feirantes e tal, a minha família mesmo, de feirantes. Imagina, né, ei, vamos comprar, vamos isso, aquilo. Meus pais, enfim, meu pai estrangeiro veio de Portugal. Eu sabia muito bem o que era vender num comércio, numa feira. Vai saber se eu, naquele momento, não trouxe à tona as minhas origens ali, né. Origem de comerciante, de português, todo mundo recebe, mesa cheia, vamos falar, vamos falar mais alto que o outro, é piada e coisa e tal. Mas, no fundo, eu queria aquele homem que era discreto, que era educado, que era respeitoso. E, de repente, eu vou levar a minha cultura pra ele, assim, um destoar e ele ficar incomodado. Eu poderia ter me ofendido naquele momento, né. Porque ele não falou de um jeito legal, ele usou um exemplo, assim, né, que realmente me depreciou, jogou, né. Mas eu entendi aquilo como algo positivo a meu favor. Disse, isso me engrandece, isso faz com que eu cresça. E, a partir de hoje, reavali o meu jeito, a minha postura. Isso, com certeza, tem uma origem, uma descendência. E, quantas vezes eu vi a minha mãe gritando e tal, quando perdi a paciência com a gente, eu achava, nossa, que louca e coisa e tal. E não achava legal, não achava bonito. E o jeito dele falar, o jeito do meu marido falar, aliás, eu me apaixonei pela forma como ele conduzia uma conversa. A postura dele. Por que é que agora eu vou achar ruim, né, dele me corrigir dessa forma? Então, avalia, meu caro amigo. Tenta lembrar onde foi que você baixou essa guarda, de repente, problemas do trabalho, problemas com filhos, parentes e tal. E, nesse momento, ela ganhou essa autonomia, essa autoridade, que não compartilha com você. Entende como se fosse algo dela, né. Se apropriou disso sozinho. Por isso que você se incomoda tanto. Você também que está me ouvindo. A gente se apega muito às consequências. O que está acontecendo agora, o jeito que ela falou. Fiquei chateado, estragou a nossa noite. Outras pessoas ouviram. Isso tudo é consequência, mas tem uma causa. No momento que você também mostrar que não é isso que você espera e como você se sente em relação a isso, não apontar, né, olha, desculpa, você está falando que nem sua mãe, falando de doido, né. É mais ou menos o que a gente tem vontade de falar, né. Ou você está falando que nem seu pai, aquele grosso. Gente do céu. Não. Mostra, olha, né, eu até entendo o que você está querendo dizer para mim, não vou desconsiderar, mas assim, toma cuidado com a forma como você fala comigo, porque isso me abala e eu entendo como um pedido de obediência, como uma autoridade, assim, para cima de mim. E aí fica difícil digerir e contribuir para que você fique mais satisfeito ao meu lado. Então, eu me comprometo a prestar atenção na minha postura, na minha conduta, mas eu peço para que você fale de outra forma, que você me dê um toque e não que você julgue, que você critique, porque eu me sinto tão mal que depois eu desmotivo. Então, vamos fazer essa experiência. Eu sei que você tem razão para algumas coisas, mas menos um pouquinho para mim, menos um pouquinho para você. E vamos corrigindo as nossas imperfeições e os nossos intervalos prejudicados. Conscientes disso, a gente pode tudo, tudo mesmo. Assista outros vídeos aqui, que é onde eu falo sobre intervalos prejudicados, que é onde eu falo sobre corrigindo as nossas próprias imperfeições. Logo, logo vem mais, vem curso, vem livre, tudo. E você vai treinando aqui comigo, que você vai ficar é fera nisso. Vai dar tudo certo, não desista, eu estou com vocês. Deixa aí o comentário. Quem comentar primeiro vai ter um vídeo aí, feito exclusivamente para você, que com certeza vai também contribuir para todos nós, né? Contribui até para mim, porque eu fico refletindo sobre algumas coisas que eu falo depois também, para a minha vida, reforçando. Aproveita para curtir esse vídeo, gente. Quanto mais curtida, melhor. Compartilhar, divulgar o canal. Quero ganhar outra placa. Eu dependo de vocês, né? Para essa divulgação. A divulgação que vocês que fazem é uma troca boa, né? A gente se ajuda, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Então, peço esse favor para vocês compartilharem. Me seguirem também no Instagram. Contarem aí um pouquinho da vida de vocês aí nos comentários. E se você tem vontade de assistir outros vídeos parecidos com esse, é só clicar num desses dois que estão aí na tela. E se você tem vontade de assistir outros vídeos parecidos com esse vídeo.